Olá, seja muito bem-vindo à TV Pinheiros. Dia 8 de março, dia internacional da mulher. Parabéns a todas. Aqui no Banana Bowl, disputado no Esporte Clube Pinheiros, elas estão dominando, estão em todo lugar, embelezando, dando aquele charme. Rapaz, e jogando muito, hein? Dá uma olhada. 30 graus na sombra em São Paulo. No Saibro, pode colocar uns 35, fora o calor que os jogos provocam. E quem está na ribancada, tem que buscar uma aguinha para dar uma aliviada. Quantas latinhas já entregou só aqui hoje? Só aqui hoje? Umas 500. Mas tem mais, né? Se precisar... Tem mais, tem bastante ainda. Vamos ficar até o final do campeonato. As mulheres estão muito presentes no tênis. Só nesse Banana Bowl, elas eram centenas de tenistas, enchendo as quadras de estilo. Podem até estar com as meias, os tênis sujos, mas sempre sem perder a vaidade. E tem muitas roupas bonitas, várias marcas. Eu gosto de usar viseira, saia, vestido. Sim, elas são tenistas delicadas, fora de quadro. Porque dentro, hum hum, esquece. Foi uma demanda do tênis mundial. Sempre teve uma distância muito grande das jogadoras sul-americanas para as europeias e americanas. Então, tem que se adaptar. Não adianta ser competitiva só aqui na América do Sul, na América Latina. A gente tem que buscar mais a quadra, tem que se adaptar para conseguir fazer essa transição mundialmente depois, quando quiser jogar profissional. Delicada só fora de quadro, então. É, tem que ser. Dentro de quadro, tem que entrar e meter a mão na bola. Não tem como. Faça muito sol, faça chuva. O certo é que, com elas, o tênis fica muito mais bonito. Ah, chegou o nosso momento fofo. Eu queria fazer o coração que nem o Guga fez em Rolongarro, mas eu achei que não devia mexer na quadra. Pessoal falando do amor ao tênis. Editora, dá play. Eu amo tênis, mas é tão difícil explicar o quanto que eu amo tênis. Você quer chegar aonde com o tênis? Eu quero chegar a uma carreira profissional, porque vai mudar a minha vida e eu gosto muito disso. Casei com uma família de tenista, achei melhor entrar no jogo, né? Mas não tenho professor em casa, tenho um marido tenista, mas não tenho professor em casa. E estou seguindo carreira solo aí, mas apaixonada. Comecei a fazer aula, comecei a jogar torneios, torneios internos aqui do clube, ranking. E o bichinho mordeu, cada vez querendo evoluir mais e jogar mais. Convite para você, então. Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, TV Pinheiros. Compartilhe, comente, faça essa TV crescer. Participe da vida pulsante desse clube, o clube mais olímpico do Brasil. Até a próxima. Dentro!